Como vai meu velho camarada, quanto tempo eu não vejo mais você Conte sua vida e como vai a sua amada, que notícias você tem pra me dizer Pra me dizer, pra me dizer, pra me dizer Olha meu amigo, eu vou te rodar, estou tão triste, me perdoa se eu chorar Quem eu tanto amava agora não está mais comigo, só Deus sabe onde ela andará E eu te digo, não sei o motivo, só sei que ela acabou comigo Mas ali que ela vai voltar Será que ela vai voltar? Será que a vida vai te procurar? Será que ela vai voltar? Mas ali que ela vai voltar Jogue suas mãos para o céu E atravessa se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Como uma casinha de saber Mas eu vi que ela vai voltar Será que ela vai voltar? 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 Como uma casinha de удивita Será que ela vai voltar? Obrigado.